Olá pessoal, essa resenha foi ao ar no canal Arte da Guerra em novembro de 2019. Eu gostei bastante desse filme, eu recomendo prestar atenção na Batalha de Agincourt e para complementar o vídeo e o filme, eu recomendo que leiam o artigo a respeito intitulado We Band of Brothers, a Batalha de Agincourt, que está sendo republicado hoje no blog Velho General. Se você gosta dos nossos vídeos, assina o canal, curta e compartilhe porque isso nos ajuda bastante. Um abraço e bom vídeo. Olá combatentes do canal Arte da Guerra, meu nome é Albert, eu sou editor do blog Velho General e eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre o filme O Rei, que está na Netflix. O filme conta a história do rei Henrique V, que governou a Inglaterra durante a Guerra dos Cem Anos, em parte da Guerra dos Cem Anos, no início do século XV, na primeira metade do século XV. O Henrique, o príncipe Henrique, antes de se tornar rei, ele vivia na balada, vivia nas tabernas, vivia na bebedeira, na farra, etc. E não se preocupava com assuntos de governo, assuntos relacionados ao reino, nada disso. Ele só queria saber de diversão e de farra. Um belo dia, o rei Henrique IV, o pai dele, anuncia que ele não vai ser o herdeiro e que quem vai herdar o trono vai ser o filho mais novo, o irmão do Henrique, que se chamava Thomas. Para resumir a história, um belo dia, o Thomas morre numa batalha, o rei Henrique IV morre de velhice e doença, e o Henrique Baladeiro acaba virando o Henrique V, o rei Henrique V. Descobre-se que os franceses, num determinado ponto do filme, se descobre que os franceses teriam enviado um assassino para matar o Henrique V. Ele prende algumas pessoas, etc., ele corta a cabeça de alguns e resolve montar um exército para invadir a França. Ele monta o exército, ele vai para a França, e lá eles descobrem que o exército francês que eles iriam enfrentar era bastante superior em números, era um exército bastante maior do que o exército inglês. Eles criam, então, um estratagema para encurralar ali o exército francês e conseguir vencê-los em batalha. O plano, basicamente, seria atraí-los para uma área ali de próxima à floresta, em que eles ficariam encurralados, perderiam mobilidade e tal, e aí eles seriam alvo dos arqueiros ingleses. O plano, a batalha começa, o plano funciona, os ingleses vencem a batalha, O Henrique V, um pouco mais adiante, ele se encontra com o rei francês, com o Charles VI. O rei francês, em rendição, oferece a filha dele, Caterine, em casamento. Oferece a mão da filha dele em casamento para o Henrique V. O Henrique V se casa com a Caterine, eles voltam para a Inglaterra, e lá, com o decorrer do tempo, a Caterine faz com que ele perceba que ele foi vítima de uma conspiração. Mas aí eu não vou entrar em mais detalhes para que vocês assistam o filme e percebam que conspiração, enfim, o que está acontecendo, o que aconteceu no filme. O filme é baseado na obra do William Shakespeare, inclusive a pessoa no filme, vocês vão ver, ele se chama John Falstaff, que é a pessoa que desenvolveu a estratégia toda, o estratagema para enganar os franceses, para atraí-los, encurralá-los. Esse personagem, na verdade, ele não existiu. Ele é fictício, ele foi criado pelo Shakespeare e utilizado em diversas obras do William Shakespeare. Como eu falei, a história se passa durante a Guerra dos Cem Anos. A principal passagem do filme é a Batalha de Azincourt, ou Azincourt, para os franceses. Essa batalha aconteceu no dia 25 de outubro de 1415. Os franceses, essa batalha foi marcante, foi uma batalha épica na história da Inglaterra, e ela foi importante por algumas razões. Primeiro, os franceses, eles estavam em número maior, como eu falei, dependendo da fonte que você consulta. O exército francês variava de 12 a 30 mil homens. O exército inglês, eles tinham entre 3 e 8 mil homens. O exército francês, ele tinha uma cavalaria pesada, bem armada, bem equipada. O exército inglês, na sua maior parte, ou pelo menos em grande parte, era composto por arqueiros. Em tese, a cavalaria francesa teria condições de dizimar os arqueiros ingleses. Em campo aberto, a cavalaria seria imbatível nessa situação. Mas os ingleses souberam usar o terreno ao seu favor. Eles conseguiram atrair a cavalaria francesa por uma área próxima ao bosque, a floresta de Azincourt, que deu nome à batalha. Era uma área relativamente estreita, e tinha chovido muito, era uma área que estava lamacenta. Com isso, a cavalaria francesa, pesada, acabou, se atrapalhou ali no barro, na lama. Eles perderam mobilidade, cavalaria sem mobilidade. Eles se tornaram alvo fácil para os arqueiros ingleses que estavam escondidos ali no bosque, na floresta. Foi uma carnificina, enfim, fizeram um monte de prisioneiros, depois o rei mandou, aí já é história, né? O Henrique V mandou matar uma boa parte dos prisioneiros, tem uma série de razões. Enfim, e vale ressaltar aí também que essa batalha foi muito conhecida porque ela foi a primeira vez também em que o arco inglês, o arco longo inglês, foi utilizado em grandes quantidades. E em conjunto com a tática que eles utilizaram de atrair a cavalaria e conseguir tirar a mobilidade dela, ele foi muito bem sucedido. Eu vou contar essa história num artigo que eu estou escrevendo para o blog Velho General que deve ser publicado aí nos próximos dias. Eu peço que vocês fiquem de olho no blog para acompanhar essa história. Como sempre, eu peço que se vocês tiverem sugestões de filme que vocês enviem através da página de contato do blog Velho General, Essa foi a resenha de hoje. Eu espero que vocês gostem do filme. E até a próxima!